Vamos sair dele, esperamos muito o que vocês tenham gostado, aproveitado e vamos que vamos. E agradecer também a presença ilustre aqui, Vitinho. Ae Vitinho! A gente aqui na Tripoli, tá aqui hoje. É nóis Vitinho, tamo junto. É nóis Vitinho, te amo. Galera, nós estamos com o som abaixo do som, abaixo do copo da luz. A gente passa o arzinha aí, patala o arzinha pra ficar bonita. Ah, 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 ah.. Ah, que bom pelo século. O ano mais triste de nossas Viva, vida, vida Ah, o ano mais triste de nossas Viva, vida, vida Passados os meses, então Mas que não fico, vida, vida Ah, o ano mais triste de nossas Viva, vida, vida E a vida E a vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Obrigado.